Meus amigos, então, boa noite. Estamos aí em mais uma live da Casa da Pesquisa Operacional. E hoje, quem vai nos brindar com a sua apresentação é o professor Dioclides, que vai falar um pouco sobre a otimização de portfólio de projetos de marketing. Eu acho isso uma coisa muito legal, porque é o que eu sempre falo, a P.O. é para todo mundo. Então, o professor Dioclides viu uma apresentação da Luciana, da professora Luciana, em que ela mostrava uma aplicação no mercado financeiro, numa carteira de investimentos e tal. Ele, opa, automaticamente ele já associou que aquela mesma ferramenta também poderia resolver o problema dele. E é isso mesmo. É isso mesmo. A mesma ferramenta pode resolver múltiplos problemas diferentes. E aí ele falou comigo e a gente, opa, então vamos lá, vamos mostrar. Vamos mostrar como é que é essa aplicação. Então, rapidamente, eu vou passar aqui algumas informações, para quem ainda não conhece o nosso trabalho. Então, a Casa da Pesquisa Operacional é um projeto que estamos tocando o professor Tiago e eu, justamente para acontecer isso que aconteceu com o professor Dioclides, justamente para que as pessoas possam se apropriar desse conhecimento e aplicar na solução de problemas reais, melhorar a sua vida, melhorar o seu negócio, a sua organização. Então, a ideia é justamente essa e, assim, o retorno que nós estamos tendo tem sido muito bom. Então, temos lá o nosso site, www.casadapesquisaoperacional.com. Então, lá no nosso site, nosso site é meio que um hub, que congrega todas as informações sobre a casa. Então, lá tem qual vai ser o próximo curso, qual é a nossa agenda de lives. E aí, tem tanto as lives que ainda virão, quanto o link das lives passadas. Então, lá tem uma abinha lives, lá no menu. Então, tem lá as lives que ainda vão vir, tem lá o... Que ainda vão acontecer, tem o link do Zoom lá, para acessar. E as lives que já passaram, as lives que já ocorreram, tem o link lá do YouTube, para você poder assistir as lives que já ocorreram. Cursos, parceiros, tudo. O site da Casa da Pesquisa Operacional é o nosso ponto de encontro. Lá é que você vai encontrar tudo o que você precisa, como é que faz para se inscrever, para fazer parte da CPO. Enfim, está tudo lá no nosso site. E aí, nós temos também uma... Estamos formando uma rede de parceiros para quem faz parte da nossa comunidade. É uma comunidade sem fins lucrativos. E aí, para quem faz parte da comunidade, pode se beneficiar desses descontos que a gente tem conseguido com essa rede de parceiros. Você entra na comunidade e aí você tem acesso a todos os cursos que ainda vão acontecer. Por exemplo, no início do mês de dezembro, a gente vai oferecer o curso de otimização com R, na turma 4. Então, você entrando na comunidade, você tem acesso a todos os cursos futuros, todos que vão acontecer, e tem acesso também aos cursos que já aconteceram. Então, você entra lá na nossa plataforma e você vai ter acesso a tudo o que já aconteceu, os três cursos anteriores, todo o material que está lá. Então, como eu estava falando, nós temos aí uma rede de parceiros. Um deles é o professor Baldini, que é o mago aí do Excel, um dos maiores monstros aí do Brasil, do Excel. Ele oferece 15% de desconto para quem é da casa, em todos os cursos lá do Instituto X. temos aí também uma parceria com o Grupo GEM, os membros da casa têm 30% de desconto na compra de livros do Grupo GEM. E temos também 30% de desconto nos cursos oferecidos pela Montivero, exceto os cursos que utilizam o STACA, que aí é 15%. Mas todos os demais são 30% de desconto. Então, se vocês pensarem, tem cursos da Montivero que custam R$ 2.000. 30% de desconto é 600 pratas, só de desconto. Então, é um descontozinho que vale a pena. Então, são descontos exclusivos da nossa rede de parceiros. Temos também o nosso canal no YouTube. Todas as gravações das lives, como a de hoje, por exemplo, todas as lives nós colocamos lá no nosso canal do YouTube e você pode assistir quando quiser. A gente sobe o vídeo para lá e aí é só você entrar lá e assistir. A ideia é que fique disponível mesmo para que as pessoas possam assistir novamente, dentro do seu tempo, relembrar. Então, a ideia é que fique lá disponível. Esse aí é os nossos cursos. Sempre tem um clima muito animado, muito agradável, então, muito descontraído, porque a ideia realmente é... Se fosse para fazer a mesma coisa que todo mundo já faz, não faria sentido. Então, a ideia é justamente oferecer um conteúdo diferenciado de uma maneira mais leve, descontraída e, principalmente, que quem esteja assistindo consiga perceber o valor daquilo na prática, na vida real. Como é que eu posso melhorar a minha vida utilizando essa ferramenta? Como é que eu posso melhorar o desempenho da minha organização? Então, a ideia é essa. Então, pesquisa operacional, não é uma lenda, não é uma coisa que a gente estuda na faculdade para passar para a prova e pode esquecer, não é isso. A pesquisa operacional pode ser aplicada na prática, pode ser aplicada na vida real. Alguns métodos são mais simples, outros um pouco mais sofisticados, mas sempre vale a pena aprender todos esses métodos, porque todos eles têm aplicação direta na solução de problemas reais. Então, essa que é a ideia. E, seja um método leve ou pesado, nós sempre abordamos esses métodos de uma maneira leve, de uma maneira suave, brincando, rindo. Eu dou uma ajeitada na aula, eu faço uma comparação engraçada, para que todo mundo, para que ninguém fique para trás. lembrando que a gente ri de nervoso. Às vezes, está nervoso mesmo. A gente ri dos alunos também, não é? E aí temos aí nosso canal no Instagram também, essa aí foi a live que o mestre Antônio fez, foi um sucesso também, falando aí sobre os artigos que ele publicou, publicou três artigos aí, em três meses participando do nosso grupo, já publicou três artigos, dois nacionais, um internacional. Mas é que fica tão simples, quando você percebe que aquela ferramenta pode resolver aquele seu problema, você aplica, coloca de maneira estruturada no texto, virou um artigo, não tem mistério nenhum. Às vezes, a pessoa fala coisa do outro mundo, fazer um artigo, não tem nada de mais. Temos um grupo no WhatsApp e temos um Telegram também. Então, vou mandar o link aqui para quem quiser participar, para tirar dúvidas sobre os cursos, quando vai começar o curso, quando vai ser a live. Então, temos o nosso... o nosso grupo lá no WhatsApp, para quem quiser entrar. Vou mandar o link. E aí estamos com a... nossa turma 4 é a lista de espera aberta, vou mandar o link também. As aulas começarão no dia 8 de dezembro. Vai ser uma terça-feira, será um curso de 10 horas, exatamente desse assunto que o professor Deuclides vai falar hoje. Nós vamos falar de otimização, eu vou ensinar a montar as equações, vou ensinar os algoritmos, o Tiago vai mostrar como é que se resolve no R, vamos ver graficamente, enfim. Eu tenho certeza que vai ser um curso muito bacana. vai começar no dia 8 de dezembro. É numa terça-feira. E na semana imediatamente anterior, de 30 de novembro, na verdade, na semana que vem, de 30 de novembro até 4 de dezembro, nós teremos a segunda semana da pesquisa operacional. Eu vou divulgar também, fiquem atentos, eu vou divulgar também uma agenda bombástica de palestras, de aulas, da segunda semana da pesquisa operacional. Vai começar a partir da... Ficou bom, hein, mestre? Ficou show de bola. Legal, né? A partir da segunda-feira que vem, de 30 de novembro até 4 de dezembro, vai ser uma semana, todo dia, e na outra semana começa a quarta turma da CPO, no dia 8 de dezembro, tá? Acho que eu não esqueci de falar nada. Então, só para a gente se situar, né? Tá aí o Tiago gosta que eu sempre fale, né? O guarda-chuva aí da pesquisa operacional. Então, só para a gente se situar, né? O que é a pesquisa operacional? A pesquisa operacional é quando eu utilizo métodos matemáticos para apoiar a tomada de decisão, né? Então, se eu usei matemática para tomar decisão, eu estou debaixo desse guarda-chuva da P.O. Então, o escopo da P.O. é muito amplo, né? Então, nós temos aí o apoio multicritério à decisão, que foi o último curso que nós tivemos, né? Da turma 3, o método Top 6, que é um método de apoio multicritério à decisão. Teoria dos grafos também já foi um assunto contemplado pelos cursos da C.P.O., foi a segunda turma que nós falamos sobre teoria dos grafos. Temos a simulação a eventos discretos, teoria das filas, teoria dos jogos, estatística, programação matemática... Programação matemática, análise voltória de dados e por aí vai. O que acontece é que, normalmente, em problemas reais, eu tenho uma massa de dados muito grande. Os cálculos, né? Eu tenho problemas porque envolvem instâncias muito elevadas. Então, sempre, de alguma maneira, eu acabo precisando do processamento computacional para alcançar os resultados desses modelos matemáticos. Então, na verdade, a P.O. está sempre em mãos dadas com a computação, com o desenvolvimento de algoritmos. E aí eu vou utilizar OR, ou Python, ou qualquer outro tipo de linguagem para poder rodar o meu método. Então, são meio que... É quase que indissociável, né? Então, quando eu falo em P.O., necessariamente eu estou falando de modelagem matemática apoiada pela computação, apoiada pela programação, para apoiar a tomada de decisão. Então, em linhas gerais, é isso. Eu gosto de falar porque, muitas vezes, vem gente a primeira vez, né? Então, está meio perdido, não sabe ainda muito bem o que é P.O. Então, eu gosto de... de situar a pessoa em o que a gente vai conversar, né? O que vai ser o mote da nossa conversa. Então, é isso. Estamos com a casa cheia hoje. Show de bola. Então, professor, fique à vontade, a casa é sua. Mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição. E vamos lá, vamos ver a otimização de portfólio de projeto de marketing. Agradecer, né? O prestígio aí também está com a gente lá na casa, né? Foi uma grande honra, né? Ter participado aí com a gente do último curso que a gente teve, de Metodotopsis, né? E também já fiz live lá na minha comunidade estatística, né? Então, está super em casa, com certeza. Fica à vontade aí, mestre. E dá para aplicar o Top 6 lá, não? Dá para, professor? Ah, claro. Sem dúvida. Sim, sem dúvida. Aliás, vou arranjar alguns problemas e depois a gente conversa sobre isso. O problema é o que nos falam. Primeiro, muito obrigado por me dar esse espaço para a gente conversar. Eu admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo, né? O professor Marcos, o professor Tiago. Eu descobri recentemente vocês aí no YouTube como é que eles faziam esse trabalho. E é muito encorajador ver o que vocês estão fazendo pela educação no Brasil. A gente já conhece todos os percalços. O professor Marcos já conversou sobre isso nas aulas. A gente bateu muito papo sobre isso. É importante que as pessoas tomem as rédeas disso, né? Não vamos ficar esperando o Estado resolver. E é o que nós estamos fazendo aqui. todos nós assumindo o protagonismo é que vamos mudar as coisas. E é muito legal essa iniciativa de vocês. Principalmente numa área que eu acho essencial, que é o famoso STEM. Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. que esse país é tão carente. A gente precisa muito desenvolver isso para competir no mundo que vem aí, que já está aí. E isso aqui é superimportante. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Professor, eu só queria que me desse aí a... Deixa eu ver. Eu já... Compartilhar, porque eu não estou como anfitrião, nem como anfitrião. Não, já estou... Deixa eu ver aí. Ah, já está, já está. Já está. Beleza. Ótimo. Deixa eu compartilhar aqui. Muito bem. Deixa eu só... Deixar um pouco para o botão para cá. Então, nós vamos falar aqui hoje de... Otimização. E... Vamos falar de marketing um pouco. Como é que é essa otimização desse tal de portfólio de marketing. E usando esta ferramenta, programação linear. Depois tem várias maneiras de usar essa ferramenta e vamos usar isso no R. A parte mais fácil de hoje vai ser o R, tá, gente? Vai ser o mais simples. Vai ser muito simples. A coisa pesada vem antes. Então, deixa eu só... Antes disso, né? Antes de começar mesmo, vamos fazer uma introdução rápida aqui para me apresentar a minha carreira. eu tenho 61 anos de idade e já fiz bastante coisa profissionalmente e ainda estou fazendo coisas novas agora a partir deste grupo que a gente está participando. do ponto de vista acadêmico, né? Eu não tenho uma carreira acadêmica por si, né? Eu comecei, obviamente, lá na formação com engenharia eletrônica finalizada lá em 84, já tem um tempinho isso. e depois eu fiz uma pós-graduação na França que é o que eles chamam de master na área de aviônica. A aviônica, pouca gente conhece o que é isso, né? Mas é simplesmente a eletrônica embarcada nos aviões. Navegação, comunicação, a parte toda de elétrica também entra nisso. Então, por um bom tempo da minha carreira eu me dediquei a trabalhar em aviação, conheci a eletrônica de aviação, etc. Depois eu resolvi mudar um pouco e fiz um mestrado em computação aplicada no INPE. Aqui o aplicado é importante porque o INPE tem um foco muito em usar as ferramentas matemáticas. Esse mestrado foi muito interessante porque aqui eu fiz um estudo voltado para a área de inteligência artificial e mais especificamente em redes neurais. A minha dissertação aqui foi sobre treinamento de redes neurais usando a filtragem de calma. uma coisa que naquela época era necessária a gente buscar alternativas ao treinamento de rede neural que se usava muito correntemente na época, o famoso backpropagation. E em 98, nessa época, em 96, 97, 98, redes neurais ainda era uma coisa que não estava na onda como está agora, né? Hoje em dia a Terra já era nome sofisticado para essas coisas que a gente fazia. deep learning, né? Então, a rede neurais virou uma coisa muito bonita. Então, nessa época, a gente estudou um pouco isso. Tinha um grupo de pesquisa bom no INPE para usar esse tipo de ferramenta matemática. Então, eu fiz essas coisas acadêmicas, mas nunca fui muito focado em acadêmica. A minha carreira maior foi no mundo das empresas. Começando pela engenharia de produção, que eu fiquei aproximadamente sete anos na Embraer trabalhando exatamente com aviônica, por isso que eu fiz esse curso aqui. Depois, eu fui... resolvi mudar de mercado. Essa hora de aviação no Brasil não era tão boa ainda. É sempre um mercado mais complicado. e acabei caindo no mercado de telecomunicações, mais especificamente nas empresas fornecedoras de telecomunicações. Primeiro, no grupo Alcatel, que é um grupo francês de telecomunicações, de fornecimento de equipamento de telecomunicação, que depois se fundiu com a Lucent americana, formando aqui a joint venture de Alcatel Lucent, e, por fim, na Nokia, que comprou a Alcatel Lucent. aqui eu tive cargos como... eu era gerente de produto, depois passei para a área de gerência comercial, passei para a área de gerência de marketing, trabalhando com análise de mercado, especificamente, fui gerente de análise de mercado. E, nos últimos anos, eu trabalhei na área de sales operations com análise de dados. O que, na época, ainda nem se falava ou se chamava de cientista de dados era o trabalho que a gente fazia. Então, eu trabalhei um bom tempo com isso aqui no grupo da América Latina, liderei o grupo que implantou o Salesforce, o CRM, aqui para a América Latina, depois fui trabalhar no grupo global para fazer essa parte de Sales Analytics. Então, foi uma época de sempre trabalhar na empresa. Durante a minha estaria na empresa, eu também comecei a trabalhar com a ESPM, porque eles precisavam de gente para falar sobre tecnologia, sobre telecomunicações, sobre TI e sobre métodos quantitativos. Então, eu acabei fazendo uma carreira paralela aqui, onde eu dedicava a parte do meu tempo à ESPM. Hoje, praticamente, hoje estou, basicamente, só na ESPM como professor da pós-graduação Lato Senso, do MBA, dos masters da pós-graduação Lato Senso, nas cadeiras de tecnologia da informação, plataformas digitais e métodos quantitativos. Bastante curso de métodos quantitativos, tentando mostrar para um público que não é tão afeito à matemática, não uso da matemática, sobre como usá-la para resolver os problemas que a gente encontra nas áreas de marketing e vendas. Então, esse, hoje, é o meu projeto. Então, o problema que eu vou apresentar aqui hoje é um problema típico que eu apresento para as turmas de MBA, para a resolução de um problema de marketing. Eu, atualmente, estou ajudando uma empresa do setor de alimentos a aplicar regressão linear para estudar elasticidade, de preço-demanda. Então, uma coisa também que eu estou preparando até um artigozinho para falar sobre como usar regressão linear para isso. E é interessante que eles não, eles têm a necessidade, eles têm o problema e não sabem que tem ferramentas que ajudam. E quando a gente mostra, parece que a gente mostrou algo mágico. O Tiago sempre fala aí da matemática que o pessoal acha que vai encontrar. Não é bem assim, mas tem. usado as ferramentas e é interessante ver que há muita carência nisso e há muito espaço para ser explorado. Então, hoje a gente vai passar aqui com essa agenda rápida. Vou fazer uma breve introdução para quem não conhece essa coisa de portfólio de marketing, mostrar o que é isso. Programação linear, então vou só fazer uma revisão do que é isso, que a maioria aqui já sabe. Haverá cursos, como o professor Marcos falou aqui com mais profundidade sobre isso. E nós vamos nos focar muito no problema, entender o problema. Aqui que é a parte mais complexa, que é entender o problema em si e entender o problema, como nós podemos formular isso, passar da linguagem, da língua portuguesa para a linguagem matemática. expressar isso em equações. Que depois a gente vai usar uma ferramenta para resolver essas equações e achar a solução que a gente quer. E aqui, no caso, vamos usar o R. Depois vamos analisar o resultado para ver como a gente apresenta isso. E eu vou começar aqui abordando uma coisa que o professor falou, que é tomar a decisão. Para isso, eu tomo a liberdade de compartilhar com vocês aqui, de passar um vídeo extraído de um pequeno segmento de uma cena em menos de dois minutos do filme Pearl Harbor. É uma cena que deve ter passado desapercebida por muita gente e que eu acho interessante. Infelizmente, a qualidade do vídeo não é das melhores, porque está no YouTube, esta cena especificamente não tem qualidade melhor. E eu só botei aqui a legenda em inglês porque não tem legenda em português, mas dá para a gente entender e no final a gente bate um papo rapidamente sobre o que significa então vamos ver se estão ouvindo bem aí. Eles chamam a vacância. Nenhuma das grandes avanças vai por isso. E você poderia burlar a massa de toda a terra da Ásia e ninguém saberia. De lá, eles poderiam atingir em qualquer lugar. Nos últimos sinais de intercepto indicam que a força japonesa está indo para o sul, onde há as Filipinas ou a Ásia do Sul. O capitão Thurman de inteligência de natal tem a própria teoria sobre os navios que faltam. Senhor, eu acredito que eles vão tentar nos atingir onde vai nos atingir just the most. Então, para explicar os decryptos, nós temos que tentar interpretar o que nós achamos que eles estão fazendo. Interpret? Você quer dizer, guess? Eles usam a sua inteligência, senhor. Nós guessamos. É como jogar o chão no escuro. A brilhante, o movimento, o movimento, a espada, a espada, a espada, a espada, a espada, nós pregamos a atenção. Quando eu estava no Asiático, os locais usavam tentar chegar fora de um problema, tentar ver o interior. Eu vejo um golpe no Pearl. É a pior coisa que poderia acontecer. A blow to Pearl would devastate the Pacific Fleet's ability to make war. Então, senhor, você teríamos nos mobilizar a toda a fleet ao custo de milhões de dólares, based on this spine-tingling feeling of yours? Não, senhor. Eu entendo que meu trabalho é pegar e interpretar material. Fazer decisões difíceis baseada na informação incompleta do meu limite de decoding habilidade é o seu trabalho, senhor. Então, rompe a damn naval code, capitão, para que eu pudesse fazer uma melhor decisão. Sim, senhor. Nós estamos tentando. Então, é isso, né? Tomar decisão é sempre difícil. Coletar dados para isso também. Então, qual é a mensagem aqui? Nós que trabalhamos com análise de dados, que buscamos coletar dados, sabemos a dificuldade de coletar bons dados, prepará-los, interpretá-los, e mesmo assim, a decisão vai ficar na mão de quem tem que tomar a decisão. Então, essa pessoa que vai tomar, ou essa pessoa, ou algum grupo de pessoas que vai tomar a decisão, não necessariamente vai usar só aquilo que a gente apresentou, o resultado de uma ferramenta matemática, etc. Mas depende muito disso para tomar melhores decisões. Então, esse é um exemplo da dificuldade que a gente pode encontrar nisso. E aí, indo para o lado do marketing, dentro dos estudos de marketing, tem uma área que é bem desenvolvida, que chama-se marketing quantitativo. Inclusive, existem cadeiras de mestrado, doutorado, principalmente nos Estados Unidos, que são fortes nisso, obviamente, para estudar marketing quantitativo. E o que seria fazer isso? O que se faz em marketing quantitativo? Tem algumas questões que estão de interesse desta área de domínio. A primeira é a gente pensar em ter que investigar tudo o que a gente pode fazer para estudar o comportamento dos consumidores, comportamento de escolha e de compra. Isso a gente já vê hoje com ferramentas, o pessoal fala muito em machine learning, uso da inteligência artificial, na realidade, ferramentas estatísticas, matemáticas, por trás disso. Então, é de grande interesse da área de marketing estudar isso e entender e investigar como isso acontece. Outra é fazer o estudo das estratégias que vamos adotar para produtos, para precificação, para fazer publicidade, promoção das empresas. Aqui entra o assunto que mais vamos falar hoje. Então, quais são as estratégias? Como é que eu vou implementar uma eternidade estratégica? O que eu preciso fazer? Como eu posso fazer isso? De que maneira a gente pode usar as ferramentas matemáticas para isso? Uma outra coisa é fazer análise da concorrência em todos os domínios que a gente pode ter. E aí entra aquilo que eu mencionei há pouco, sobre, por exemplo, estudar a elasticidade de preço e demanda. Eu posso estudar o comportamento da demanda, do meu volume de vendas com relação com relação à variação do preço do meu produto ou serviço e também dos concorrentes. E entender isso, essa relação. Então, daí, regressão uniar é uma ferramenta para isso, por exemplo. E também desenvolver e aplicar experimentos ou métodos para serem utilizados nisso. Daí as escolas de estatística, que têm várias ferramentas, começam a ver como eu posso aplicar isso para resolver esses problemas do mundo real. Como o professor Marcos sempre diz, a gente vai usar essas coisas da matemática para resolver problema de verdade. Alguém vai ter que estudar em profundidade a matemática, mas depois temos que traduzir isso para ferramentas utilizáveis por quem não está tão afeito à matemática. Então, o marketing em si, quando a gente fala em resolver problema de marketing, vamos pegar um problema específico, que é o portfólio de marketing, que aqui nós trataremos como sendo um conjunto das campanhas que nós temos que fazer no marketing. E o que são essas campanhas? A gente pode considerar aqui uma campanha como sendo especificamente aquilo que a gente faz para a promoção da empresa, do produto, de uma marca, de um serviço, que seja da empresa, que a gente tem como objetivo alcançar algum resultado que está relacionado em geral à venda desse produto ou do serviço e tem sempre um público-alvo a ser atingido. Então, a gente tem que pensar nesses elementos para poder executar ou criar e executar a nossa campanha de marketing adequadamente. E lembrando sempre que essas campanhas de marketing vão ser veiculadas em muitos canais diferentes, que podem ser online, online, não importa. Então, tem vários canais que a gente vai ter que usar para fazer a nossa campanha de marketing. Então, este portfólio é isso. Quantas coisas nós vamos fazer, que trabalhos nós vamos fazer para promover empresa, produto, marca ou serviço? Antes de entrar no problema e demonstrar isso aqui, eu só vou relembrar a ferramenta que vai nos ajudar a resolver esse problema de escolher o melhor para o portfólio de marketing que a gente tem para fazer as nossas campanhas de marketing. E o que seria isso? A programação linear. Lógico que tem muita matemática por trás disso. Então, nós vamos fazer um resumo rápido. E eu vou começar com aquela definição que vocês podem encontrar no Wikipedia. o que é programação linear. Então, é, lembrando, programação linear, aqui, otimização. Então, a ideia é fazer a otimização de uma função objetivo, veremos o que é essa função objetivo, que é uma função linear, que vai estar sujeita às restrições que nós estamos apresentando para esse problema, que são normalmente representadas por equações e inequações lineares, mas, comumente, inequações lineares. E aí, esse algoritmo, podemos ter um algoritmo de programação linear que vai encontrar esse ponto onde essa função objetivo tem um máximo ou um mínimo, fazer a maximização ou a minimização, se existir. Por exemplo, aqui, a gente vai falar da implementação para a resolução desse problema de programação linear, o algoritmo conhecido que é o simplex. Provavelmente, quando o professor Marcos for falar sobre programação linear, lá no próximo curso, vamos ter que fazer algumas resoluções na mão para ver como é que é isso, para entender como é que funciona bem isso. Mas, basicamente, a gente vai encarar algumas coisas nessa matemática aqui. O que é? Começando por entender o que tem de componentes nessa matemática. vamos dizer que a gente tem que entender quais são as variáveis que a gente vai usar para tomar decisão. Então, vamos chamar de X aqui as variáveis de decisão. Então, X, J, temos várias variáveis de decisão. Nós temos, além das variáveis de decisão, nós temos também os coeficientes que são associados a essa variável, seja para lucro ou custo, então, maximização ou minimização, e isso gera associação desses coeficientes com as variáveis de decisão, gera a nossa função que deve ser maximizada, minimizada, a gente vai chamar de Z, essa é a nossa função objetivo. Então, o que a gente quer é maximizar uma função desse tipo. onde o Z é essa combinação de coeficientes com cada variável. Então, para a variável decisão número 1 tem um coeficiente de lucro em custo C1 e assim por diante, eu vou ter N variáveis. Então, posso ter aí uma quantidade grande de variáveis para atribuir valores a elas, que são as variáveis porque eu quero que elas assumam esses determinados valores. Lembrando, então, que esse problema essa função estará sujeita às restrições. E as restrições aqui são o quê? São também ligadas às variáveis de decisão, mas aí a gente vai encontrar quais são os coeficientes que determinam funções ou inequações para essas restrições e quais seriam os limites, as limitações dessas restrições. Então, isso nos dá um conjunto de equações desse tipo. Onde a gente vai ter, então, digamos aqui, M restrições e vai gerar algo desse tipo. Aí começa a entrar num conjunto de equações ou aqui, neste caso, inequações. Eu estou usando aqui o menor ou igual para demonstrar que cada uma dessas restrições tem uma limitação para que ela esteja de baixo. E vamos usar aqui esta, para esse problema específico, o menor ou igual, porque nós vamos falar de maximização, que é uma otimização para maximizar um resultado especificamente. Então, o resultado desta equação tem que ser menor do que um determinado limite. Então, nós podemos ter M restrições para N variáveis. Então, isso é um problema com o sistema linear de equações, com inequações, que a gente aprende a resolver lá na matemática. tem maneiras de fazer isso na força bruta. Felizmente, hoje nós temos outras maneiras de fazer, como o próprio R. Mas, eu vou representar isso de uma maneira um pouquinho mais elegante, mais bonitinha, que vai facilitar, inclusive, para a gente usar isso lá no R, que é usar a forma matricial da equação, da regressa da otimização da programação linear. Então, o que é isso? Primeiro, maximizar, então, a minha função objetivo Z com um vetor aqui, que é igual a um vetor C multiplicado pela variável, pelo vetor das variáveis de decisão, X. Então, aqui é o vetor que é transposto para poder fazer a multiplicação, que está sujeito ao quê? Às restrições do problema. Então, tem uma matriz A maiúscula aqui, que é a matriz dos coeficientes da restrição multiplicada pelo vetor da variável X, que vai ser menor ou igual ao vetor dos limites aqui das restrições. E é importante lembrar que, aqui nesse programa, a gente está falando que ele também está sujeito a restrições de não negatividade. Quer dizer, os valores das variáveis de decisão têm que ser maiores ou iguais a zero, não podem ser negativos. é o que se aplica no que nós veremos nesse problema aqui também. Então, eu abri aqui para sair dessa forma compacta para uma forma mais explícita, ainda assim matricial. Então, nós vamos ter a maximização, onde C são as variáveis, perdão, são os coeficientes para as variáveis de decisão X. Então, aqui nós temos o vetor desses coeficientes C. Temos aqui a matriz A com os seus elementos, A de cada matriz, os coeficientes para a restrição e aqui o vetor B. Então, são N variáveis e M restrições. Então, por exemplo, para a matriz A, a matriz M por N, que vai ter M linhas de restrições por N colunas das variáveis de decisão. Então, isso já dá aquela visão matemática da coisa. Mas, exploração em cima disto aqui ficará para o curso com o professor Marcos. Nós vamos partir agora para entender o problema. Quer dizer, como é que eu posso... Eu estava me dando palpitação aqui mesmo. Começa aqui. Então, não vou pegar pesada, vai ficar por aqui. Depois a gente vai deixar o infarto para depois. Mas, essa parte aqui, digamos que... Bem, imagine eu mostrando isso numa turma de marketing, com normalmente pessoas formadas em comunicação, que não estão muito afeitas, não gostam, muitas vezes. Eu já peguei muitos alunos que dizem que não gostam, que foi para a Humanas para não ter que estudar matemática que chega na pós-graduação dar de cara com isso. Então, eu tenho que tratar com certo cuidado para não assustar... Fica ninguém na sala, professor? Oi? Não fica ninguém na sala depois de ver isso aqui. Não, eu já tive algumas situações que o pessoal ficou mais assustado. Quando eu falei em matriz, quase caíram para trás, mas... Sabe qual é a técnica? A técnica é botar no lugar do ar, você bota ali a Magali, no lugar do N, você bota o Cebolinha e aí todo mundo vai achar bonitinho. tem que chamar o Marício de Souza aí, né? Aí seria bom. Isso me lembra aqueles problemas que você bota para resolver com um bichinho, tem um que é uma fruta, tem uma maçã, outra banana, aí você bota um somando, aí você bota X1, X2 e ninguém consegue resolver. agora você bota a banana, você bota a maçã, todo mundo resolve. Vocês estão tocando aí o pessoal de marketing, cara, mas eu saí de marketing, fui para a engenharia justamente porque eu sentia falta de uma... Eu precisava de um instrumento matemático, um instrumento quantitativo que me desse uma orientação na tomada de decisão. Exato. E o que eu acho é que você fica muito na questão de uma avaliação subjetiva demais, sabe? Quando você bota no plano matemático, mesmo que você não elimine o subjetivo, você quantifica ele. Sabia que esse menino tinha algum problema na vida, eu sabia. Mas aí eu vi, Victor, não é nem a questão, a gente não quer eliminar o subjetivo, quer adicionar alguma coisa para ajudar a melhorar a decisão, incluindo o subjetivo, dar um peso melhor, porque a pessoa não fica só no subjetivo, obviamente. Tem muita gente que trabalha com marketing, eu falo a gente, falo assim, mas tem muita gente que realmente também tem afinidade e consegue trabalhar bem com essas coisas aqui. É que não é a norma, mas tudo bem. Agora, esse é o arcabouço matemático necessário para a gente pensar vou resolver um problema usando isso aqui. A formulação aqui, para quem é feito a algebra linear, essas coisas, é que não é nada muito complexo. mas o grande problema, a grande dificuldade é descrever um problema. É quando a gente vai começar a querer entender aquela história que o Thiago já falou disso, quando vai lá dar uma consultoria que você pergunta para o cliente qual é o seu problema. Ele começa a falar e você tem que ir puxando para tentar criar algo que seja compreensível e que seja possível fazer uma tradução para a matemática que a gente viu. Boa! Senão, não dá. Então, isso dá trabalho entender o problema. Então, eu vou apresentar aqui um problema que foi introduzido em 2015, eu tenho isso até no artigo que eu mostrei no LinkedIn, por uma consultora lá de fora, até uma diretora de marketing de uma empresa lá de fora, nos Estados Unidos, que mostrou esse problema e eu tenho usado esse problema para... Foi em 2015, e é bem recente para mostrar como é que funciona esse tipo de coisa. Ele não é super complexo, mas tem um nível de complexidade e interesse, além do que está nos exemplos básicos que a gente vê nos livros introdutórios. Então, vamos começar entendendo o seguinte, para esse mundo de portfólio de marketing que a gente estava falando, como é que a gente faz as nossas campanhas. Primeiro, a gente sabe que os clientes já não seguem mais esse modelo de comprar por canal como se comprava antigamente. Quer dizer, hoje a gente faz o quê? A gente navega pelos canais digitais e muitas vezes a gente também faz o quê? A gente, por exemplo, eu quero comprar um tênis pela Net Shoes, então o que eu faço? Eu vou numa loja que vende tênis, eu experimento o tênis, vejo como é que está, se está bom, se não é o quê lá, não compro na loja, vou na internet e compro. Geralmente é mais barato por causa da situação. Então, tem essa relação entre canais. Também é uma coisa que o pessoal de marketing tem estudado, como fazer essa relação multicanal, quer dizer, loja física, loja online, experiência do cliente, como é que pode transformar isso numa análise multicanal, tirar o menor proveito. Os clientes estão fazendo isso de maneira que eles tirem proveito do que os canais oferecem. Isso dá uma ótima aplicação, com certeza. Dá, exato. Porque, por exemplo, você vai comprar um produto, por exemplo, se eu comprar um produto aqui para o meu prédio, essas VAP lavadoras, então você pesquisa na internet, tem vários tipos, vários preços. se você for à loja, aquela mesma lavadora custa 15%, 20% mais caro. Então, não dá para você, então você prefere comprar. Então, por exemplo, o que o Magazine Luiza faz? Você compra pela internet e retira na loja. Tem várias outras que fazem isso. Então, tem várias estratégias para poder lidar com os canais. Agora, eu preciso também ter estratégias para poder divulgar a minha marca, o meu produto, a minha empresa nesses diversos canais para atender esses clientes que têm esse comportamento tão distinto. Então, antes, o que uma diretoria de marketing tinha que fazer, diretora de marketing, por exemplo, ela podia simplesmente pegar e alocar o orçamento dela para fazer a campanha de marketing entre a mídia tradicional e a mídia impressa. Pronto. Não tinha muito cantador de cabeça. Era, mais simples. Já não é mais o caso. Agora, ela tem que pensar em como vai alocar o orçamento entre diversos canais. Por exemplo, como é que eu vou fazer para alocar em SEO? SEO, não sei quantos sabem aqui, mas é a sigla para Search Engine Optimization. Quer dizer, ferramentas, estratégias para fazer otimização. de mecanismos de parecer no topo, em todas as regras de ranqueamento. E aqui, inclusive, entra uma teoria, uma ferramenta que vocês já deram aula, que já falaram sobre isso aqui na Casa Psica Operacional, que é a teoria dos grafos. Existe um trabalho do Larry Page, do Sergey Brin, que são os fundadores do Google, no qual eles usaram grafos, entre outras coisas, na cadeia de Markov, etc., para gerar esse ranqueamento das páginas das páginas do Google. Então, ao conhecer, as pessoas não conhecem o algoritmo em detalhes, mas têm uma ideia de como é que funciona. Então, eu preciso ter estratégias e contratar serviços específicos para poder posicionar o meu site melhor numa busca. por outro. Sim. O senhor fala uma coisa muito interessante sobre o CEO, que eu tenho visto, pelo menos aqui na região, muitas empresas contratar o menino da informática para desenvolver o site, só porque ele aprendeu a fazer um site e o cara não tem ideia da estrutura envolvida nos motores de busca dos principais buscadores. Isso é muito interessante. E isso é uma realidade, a falta de profissionais qualificados nesse CEO para o desenvolvimento de sites que colocam empresas num patamar, num ranking mais. Tem toda uma estratégia específica sobre marketing de conteúdo e SEO. Como é que você posiciona a sua empresa, quais são as ações que você tem que tomar para que a sua empresa se destaque? Porque Google, na realidade, é você chamar atenção. E chamar atenção você tem que seguir certas regras. Não são regras que o Google escreve que estão lá. As pessoas aprenderam a partir do uso das ferramentas, etc., estudando um pouco esse paper deles que criou isso, mas que já está um pouco diferente. Então, tem segredos lá dentro que nem todos sabem. mas a gente tem várias empresas voltadas para fazer esse desenvolvimento disso. Então, você tem que gastar um dinheiro para fazer isso aqui funcionar e tirar o melhor resultado disso. Tem também uma outra coisa que chamava de AdWords, que hoje é o Google Ads, que é aquela história de você pagar para que o seu site apareça naquela lista que tem no topo da busca do Google, que aparece lá como um anúncio, que é a coisa que você está anunciando. então, você faz uma busca e aparece lá três, quatro que estão no topo da lista. Então, tem também o Google Ads que também é um mecanismo do Google sobre como posicionar a sua empresa para uma busca, etc., e você paga para fazer esse tipo de anúncio de propaganda. Além do Facebook, tem outras mídias sociais, hoje em dia já tem específico para Instagram, entre outros. tudo isso para a gente tentar engajar o cliente de maneira constante, para que ele esteja sempre ali com a gente. Então, o que eu quero aqui no final das contas é ver como é que o meu time de marketing vai otimizar a alocação desse orçamento. Eu tenho um orçamento para gastar com essas coisas. Para quê? Para que esse orçamento eu gaste corretamente e me dê o melhor retorno do investimento que eu fiz. então vamos ver quais são os dados que eu posso obter daqui para daí bolar uma estratégia para isso. Para alocar corretamente o orçamento em cada um desses canais e extrair daí um retorno de investimento que seja ótimo para mim. É aí que pode começar o pesadelo para alguns. então nesse problema aqui nesse exemplo nós temos os seguintes canais para os quais a gente vai ter que alocar nossos orçamentos para fazer a nossa campanha de marketing fazer a nossa propagação. Então vamos aqui temos TV normal mídia impressa onde mídia impressa aqui está reunindo catálogos os painéis que pode estar por exemplo painel que tem aeroporto estrada etc o próprio SEO Google AdWords ou Google Ads Facebook e também mobile porque também tem particularidade sobre fazer propaganda em mobile uma coisa é fazer por exemplo no Facebook para o desktop o mobile tem outras particularidades então especificamente para o mobile então nós vamos pegar essas alocações e para que eu tenha condições de começar a pensar em aplicar alguma coisa matematicamente o meu departamento de marketing já fez análise mediu taxas de conversão associadas ao que ele já fez no passado tem algumas informações preliminares então nós temos do ponto de vista de retorno do investimento para cada uma dessas campanhas este retorno então sabe-se que para uma campanha de TV eu tenho um retorno de 7% uma campanha de mídia impressa um retorno de investimento de 3% mobile aqui junta-se SEO mais AdWords devido à natureza deles ligados à busca 12% Facebook 100% dados extraídos da experiência da própria empresa e das análises que ela fez em campanhas anteriores etc e em estudos de mercado então primeiro dado numérico que apareceu para a gente aqui relativo ao ROI ao retorno sobre investimento o que mais? aí vem uma análise que é chamada análise multicanal onde vai entender todos os canais como é que eles se comportam e a experiência deles que a gente já teve com eles e que os nossos clientes já tiveram etc então vem aqui agora um conjunto de informações relacionadas àquilo que a diretoria conhece e o que ela quer então por exemplo a primeira coisa a produção e transmissão das propagandas de TV custa no mínimo 500 mil aqui 500 mil dólares então isso é a primeira informação segunda a mídia impressa não pode custar mais do que 5% do orçamento que eu tenho para tudo terceiro o custo mínimo de uma agência para criação de conteúdo implementação de painéis divulgação aquela parte impressa no caso em aeroportos é de 200 mil aquela parte de mobile e SEO mais AdWords juntos por experiência a gente sabe que custa pelo menos 50% do orçamento e os custos desse SEO mais AdWords a gente sabe que tem um limite que não pode ser maior do que ele duas vezes e meio o custo em mobile percebo até aqui que existem essas informações na empresa de alguma maneira com estruturas diferentes eu tenho valores percentuais duas vezes e meio o custo de um com relação ao outro então percebendo a mistura o mix de variáveis e de relação entre elas que pode acontecer quando você começa a pensar nisso outra que tem o custo o conteúdo e propaganda no mobile deve estar em 300 e 900 porque eu conheço como limite da minha experiência passada e eu tenho que estar nessa faixa também não quero gastar mais do que isso não pode ser menos pela minha experiência passada talvez não seja efetiva e nem mais então estou nessa faixa outra a propaganda no Facebook não pode ser de 15% da despesa com margem que é a despesa total e por último o custo que eu sei que tem para uma agência de marketing com o Facebook é no mínimo 100 mil então veja que coletamos esse conjunto de informações e isso pegar para alguém dizer olha pega isso daqui e transforma naquelas equações que a gente tem lá no modelo da programação linear para aplicar o simplex o pior é que alguém ainda acha que o especialista tem a capacidade de conseguir fazer uma análise que leva em conta tudo isso imagina imagina você fazer uma análise que leva em conta isso como é que você vai fazer você lê isso e depois bom então aplica tanto assim na sua cabeça como é que você vai extrair essa relação toda e parou por aqui não essas são algumas porque ainda vem mais outras coisas aí alguém chega e diz mas peraí eu fiz um estudo e sei que para cada aqui dólar gasto em cada canal eu vou atingir o seguinte número de clientes para o canal então para cada dólar que eu gasto em TV em propaganda de TV eu atinjo dois clientes na mídia impressa 03 no mobile 1,8 e assim por diante isso aqui é o típico estudo de que? em regressão onde a gente pega uma base de dados e vê bom quanto é quantos clientes eu atinjo e coloco as variáveis e descobre então a relação aquela análise lá do impacto do coeficiente dos betas das variáveis na variável estudada na variável dependente que é número de clientes atingidos então eu obtive isso também informação importante para me ajudar mas também eu quero fazer uma campanha de marketing para atingir clientes essa informação é importante e obviamente o pessoal do financeiro vai chegar para você olha não gaste mais do que 5 milhões é o dinheiro que eu tenho e se vira será que é muito será que é pouco como é que você o Tiago falou sei lá se é muito ou se é pouco tenho que fazer alguma coisa que me ajude a medir isso e vem mais aí vem o seu o seu diretor de marketing e fala olha mas assim nós temos um mercado aqui alvo com 2 milhões e meio de clientes eu quero atingir também isso aí então pronto você pegou esse monte de coisa um monte de condições e tem que dizer quanto vai alocar em propaganda para TV para mídia impressa para mobile para Facebook e dizer qual vai ser então isso tudo tendo um ROI ótimo para fazer isso nada como programação NA típico problema de programação NA então aqui agora vamos pegar aquelas coisas que estavam lá e botar na maravilhosa linguagem matemática então vamos começar pelo simples dizer quem é quem lembra que nós falamos de variáveis de decisão então nós temos esses 5 canais onde para cada um deles eu tenho que definir qual orçamento que eu vou gastar com cada do orçamento total vou tirar uma parte para cada um desses então vou chamar aqui para me colocar já na linguagem matemática para TV é o X1 para mídia impressa X2 mobile X3 SEO etc X4 e Facebook X5 pronto já dei nome aos bois aqui sei quem é quem pronto já sei quem quem são os X agora vamos a parte legal que é função objetivo lembra da função objetivo que eu tenho que maximizar esse tal de ROI eu vou expressar isso como lembrem-se que lá no início nós falamos que os seguintes retornos foram metidos para cada campanha eu sei que tipicamente uma campanha uma propaganda feita para TV tem 7% de retorno a mini impressa 3% mobile 15% e assim por diante então isso vai ser formulado na minha função objetivo Z dessa maneira então para X1 que é TV vezes 0,07 para X2 que é a medida impressa 0,03 e assim vai então aqui são os coeficientes da minha função objetivo para atingir o que? para maximizar o ROI eu vou colocar agora numa forma bonitinha matricial que vai me ajudar depois a colocar isso lá no R então basicamente é a mesma coisa que de uma forma matricial então estou aqui aqui está o vetor C este é o vetor C com os coeficientes da função objetivo agora para eu pegar aquele monte de restrição e transformar em inequações aqui no caso requer um pouco de suor então primeiro lembra o orçamento total não pode exceder 5 milhões aqui não necessariamente está na ordem do que foi apresentado antes a gente coloca mais numa ordem de poder achar as equações de maneira mais fácil então o orçamento total não pode exceder 5 milhões basicamente o que é o orçamento total? é a soma que eu gasto cada um deles a soma de todos os x então meu x vai até do 1 até o 5 então n aqui é igual a 5 então a soma tem que ser menor ou igual a 5 mil eu ponho aqui k para não botar um monte de zero 5 milhões 5 mil k então a primeira equação ou inequação está fácil segunda o custo da propaganda na TV é de no mínimo 500 mil então aqui x1 que é TV vai ser maior ou igual a 500 mil é o que está escrito aqui transformou isso aqui do português para matemática para matemática então está aqui só que eu quero manter aqui nesse caso o sinal de menor ou igual então é uma maneira de pensar então eu tenho que transformar lembrar lá da nossa matemática básica que a gente estudou lá nas séries iniciais então para mudar o sentido dessa inequação eu tenho que multiplicar os dois lados por menos está aqui então pronto consegui isso a outra a mídia impressa não pode custar mais do que 5% do orçamento então a mídia impressa que é o x2 tem que ser menor ou igual que 0,05 vezes a soma de tudo que é o orçamento total só que novamente eu quero estar nessa forma do menor ou igual com um único número do outro lado aqui que é o meu vetor B lembra? dos B's os limitantes então eu faço essa manipulação e chego a isso aqui não vou fazer aqui agora então depois é só conferir menos 0,5 mais 95 então eu chego com essa aqui pronto outra custo da média impressa é de no mínimo 200 tá aqui x2 tem que ser maior ou igual a 200 faço uma transformação aqui para poder ter o menor ou igual e o número aqui do outro lado perfeito não acabou lembra que tem mais restrição próxima essa aqui mobile e SEO juntos devem custar pelo menos 50% do orçamento então x3 mais x4 que são mobile mais SEO juntos tem que ser maior ou igual pelo menos 0,05 do orçamento total feito isso acho essa aqui que é a que eu quero que na forma que eu quero apresentar vejo que quando aqui já está esse tipo de coisa exige também um conhecimento básico matemático né então se a pessoa tem alguma aversão a matemática começa a se assustar aqui mesmo que para muita gente seja simples mas para outras nem tanto trocar de sinal complica as vezes sim diga Claudinei o senhor lembra da história do sapinho né ah do sapinho a frigideira está fervendo já já pois é não mas daqui a pouco fica friozinho pelo menos a sensação né Claudinei pelo menos a sensação não mas está legal parabéns vamos tocar e aí mais uma outra que tinha lá os custos de SEO mais AdWords não podem ser maiores do que duas vezes e meio o custo de mobile então x4 x4 que é o SEO mais AdWords menor ou igual a 2,5 x3 aí para ter todo mundo no formato adequado eu faço essa mudança aqui né e essa aqui ah o custo do conteúdo de propaganda de mobile deve ser entre 300 e aqui entre 300 porque eu falo entre 300 e 900 aí tem aluno que se perde aqui mas como é que eu faço isso entre 300 e 900 como é que eu ponho isso nessa equação aqui e aqui é simples na verdade o que eu quero é uma equação que tem um número de um lado algumas coisas de outro lado então o que eu vou fazer duas equações na verdade uma dizendo que o x3 é maior igual a 300 e outra dizendo que ele é menor igual a 900 então dá isso aquilo que era uma coisa só gerou duas equações ficou bem didático bem legal parabéns então dá para conseguir bem isso aqui temos mais algumas restrições para acabar gente tá quase resistam propaganda facebook não pode ser de 15% da disputa com marketing é uma coisa entendi o português para ser por matemática aqui depois faço uma pequena transformação para chegar no formato que eu quero isso aqui é o que está escrito aqui só que em linguagem matemática perfeito custo para marketing facebook é no mínimo 100k então x5 que é o marketing facebook maior ou igual a 100k aqui e por último aquele que o meu diretor pediu para atingir os 2 milhões de 1.500 como é que eu faço bem sabendo que lembra que eu falei que lá daquela regra que você tem para cada quantos clientes você atinge para cada dólar que é aplicado em cada uma das campanhas então são 2 para tv 0.3 para minipressa então vou pegar o 2 que eu aplico em tv o 0.3 que eu aplico em minipressa e assim por diante isso tudo vai me dar o total de quê de clientes que foram atingidos eu quero atingir no máximo 2 milhões e meio aqui a gente o que se quer é que atinja no máximo os 2 milhões e meio então conseguimos criar as equações veja que essa é a parte que exige um certo sozinho para fazer direito porque se eu formular errado se nós traduzirmos do português para matemática de maneira incorreta vai dar um resultado que pode não ser satisfatório sem contar que a gente sabe que no simplex dependendo do que acontece vai dar uns resultados estranhos e aí você tem que tentar achar uma resposta para aquilo tentar interpretar adequadamente mas aí eu vou novamente botar aqui também uma forma matricial que me facilita a vida para depois implementar no R que significa o quê? é pegar todos aqueles coeficientes daquelas equações que a gente viu até agora das inequações então aqui nós temos para cada uma das exceções temos 11 restrições cada linha aqui é uma restrição cada coluna é uma das variáveis x x1 até x5 temos aqui os coeficientes de cada um deles e aqui o vetor B com os limitantes de cada um deles eu vou usar esses números agora para entrar no R e achar a solução e aí vem a implementação no R a implementação no R é muito simples suave eu fico imaginando o pessoal do marketing se o senhor puder botar só aquele último slide quando eu faço isso sai correndo sai correndo vê essa matriz quando o senhor falou assim eu preciso colocar as coisas de uma forma que facilite a minha vida e mostra uma matriz como essa pois é você sabe que é vício para a gente ficou mais fácil mas nem para todo mundo está certo pode não ser tão fácil essa mansidão que o Deuclides vai falando a gente até acredita nele que vai ser fácil sabe vai sim mas é fantástico professor essa calma que o senhor passa é o que segura o aluno na carteira porque ele está querendo correr está louco para fugir só para distrair não mas é com calma a gente chega lá Claudinei então feito isso já que eu consegui passar essa grande barreira aqui e chegar nesses números está fácil eu posso resolver isso no Excel? posso o Excel tem lá o Solver dá para fazer isso também no Excel você vai chegar no mesmo resultado o mais chato no Excel é que você tem que ter um Solver é ter um trabalhozinho também um pouquinho mais chato para botar mas sabendo construir legalzinho também é uma vez feito até quando tem muita variável começa a ficar meio chato ou muitas restrições a coisa começa a ficar pesada e não erra então vamos botar isso no erra de que maneira é só ver que o erra tem os pacotes para a resolução de programação linear alguns são bem conhecidos eu vou mostrar um aqui que é um que não é assim ele é bem conhecido é conhecido mas não é o mais utilizado mais conhecido mas só que ele é mais simples de implementar apesar de ele não ser o mais rápido de fazer a solução mas para esse caso aqui não é um problema então eu vou mostrar aqui no erra como é que ele ficou é isso aqui vejam que é só isso é um pacote chamado LeanProg você tem outros pacotes para quem quiser tem o se você consultar aqui o documento desse pacote LeanProg você vai ver que ele também usa tem uma certa é um pouco baseado num pacote que é mais usado que é esse LP Solve que é bastante usado também mas o LP Solve é um pouquinho mais complicado não muito mas um pouquinho mais complexo para poder formular e colocar os valores para poder resolver esse aqui para esse caso é bem mais tranquilo por quê? o básico você instala o pacote chama a biblioteca e aí você só tem que colocar o quê? o vetor C chama o vetor C que é aquele vetor que a gente já está aqui com os valores das N variáveis de decisão e aqui eu vou pedir só para você aumentar um pouquinho o tamanho da letra sabe fazer? sim é tools ah, aí também? está aqui está aqui beleza show está aqui está aqui está aqui a Pyrness isso a Pyrness aqui boa deixa eu aumentar aqui para mim está bom mas não quer dizer nada só um 16 deve ficar bom acho acho que 16 muito grande bota com a Turras eu estava no 12 com a Turras acho que está bom botei vamos ver vamos ver tá melhorou aí? melhorou melhorou está ótimo beleza, obrigado ajuda o ceguinho aqui uma dúvida o C vector é relacionado ao retorno de campanha que é a porcentagem é isso, né? esses são esses aqui são os coeficientes do vetor da função objetivo que lembra que é o ROI que é o percentual de ROI de retorno de retorno de investimento que você obtém então essa é a função objetivo o Z então aquela aquele vetor C que a gente obteve então 7% de retorno para TV e assim para mídia impressa 3% está aqui aqui também você pode colocar os nomes usando a função names você pode colocar os nomes aqui eu botei só X1 até X5 podia colocar daqui TV mídia impressa também você pode colocar aqui o texto que você quiser para aparecer na resposta no resultado então tem aqui o vetor C muito simples botou direto o vetor C depois entra com o vetor B que é o vetor aquele dos limites das restrições então são 11 restrições então tem aqui aqui está os 5 mil equivalem aos 5 milhões de orçamento porque está tudo em K aqui então assim por diante 2 milhões e meio de público-alvo então esse é o vetor B e aqui a matriz A que é a matriz dos coeficientes das variáveis para cada restrição então cada uma dessa é uma restrição cada linha dessa restrição e aqui seus coeficientes então você só entra com aqueles números lá por isso que eu disse que quando a gente vem aqui eu tendo essa matriz eu só pego esses números aqui o B está aqui aqui está a matriz A e cada um dos coeficientes A a gente coloca aqui então primeiro é tudo 1 depois aqui é menos 1 0 0 e que vai menos 1 0 pronto coloquei aqui está tudo aqui você pode também ter uma outra maneira aqui num documento deste desse pacote explica outros métodos para poder chamar isso de arquivo porque aqui é pequeno é pouco se você tiver coisa com uma quantidade grande de restrições ou de variáveis de decisão pode ser muito fácil escrever você pode importar isso de um tem como importar isso de um arquivo que contenha já isso aqui pronto e vejam que feito isso então você já determinou o seu vetor C o seu vetor B a matriz A pronto é só chamar a função que vai resolver o método simplex aqui pelo método simplex onde essa função chama então o vetor C o vetor B a matriz e aqui o T para dizer que vai ser a maximização então vai fazer a maximização boa então vejam que se eu rodar aqui deixa eu só puxar aqui um pouco para cima então só para ter uma ideia aqui né eu vou só rodar aqui de maneira simples então aqui deixa eu a boa ele vai entrar com você só mostrando aqui um pouco a matriz então se eu quiser ver aqui você veja por exemplo se eu quiser ver a matriz aqui a gente vem aqui então está aqui a matriz as linhas 11 linhas das 11 restrições e as colunas 5 colunas das 5 variáveis são essa matriz A né e aqui tem os vetores C e B então aqui agora só rodar rodamos está aqui ele vai dar isso aqui ó onde que coisa esse resultado né desculpa aqui para baixo então aqui tem o resultado vamos dar uma olhadinha aqui direto aqui então a gente viu veja o que basicamente é esse o código bem simples né e o resultado é isso né então ele solta isso aqui solta várias coisas né a gente vai falar só do seu objetivo aqui é no resultado que eu quero saber é qual o valor de otimização que a gente tem e qual o valor das variáveis de decisão né aqui depois tem outras outros resultados que ajudam a fazer na área de sensibilidade etc a gente não vai ver isso agora basicamente é pegar o que ele já me dá aqui então olha a maximização da função objetivo dizendo que é 184 então o ROI máximo esperado é de 184,4 mil dólares aqui né e a alocação assinamentária que eu tenho está aqui ó para cada x1 para cada variável x né qual é o valor ótimo então para a tv que é o x1 foi 500 mil para a mídia impressa zero para a mobile 321 SEO AdWords 802 Facebook 100 né então ele já me disse aqui quais valores né ótimos e qual é o retorno ótimo isso quer dizer o que né então eu já tenho aqui é os resultados que estão foram alocados se eu somar todos aqueles valores que estão lá 1 milhão 723 mil né só que meu orçamento é de 5 milhões então aqui isso demonstra que para atingir o meu ROI máximo né que eu não preciso gastar 5 milhões eu posso gastar 1,7 milhões né não vai ter se eu gastar mais não vai ter um ganho significativo no ROI por eu gastar mais depois dessa análise é só pedir a promoção né só para botar os 4.3 economizei essa grana toda né né ainda diz olha não gasta com mídia impressa só que lembra-se isso aqui é a sua conclusão você analista fez esse monte de conta fez impressionou todo mundo com matemática com R etc né e diz para eles olha não gasta 5 gasta 1,7 tá bom tá e olha mídia impressa não esquece mídia impressa não faz nada é zero bom lembre-se a empresa é apaixonado pela mídia impressa pois é lembre-se modelo matemático é modelo ainda tem aquele lado subjetivo que foi falar que o senhor falou então gente a gente tem que lembrar no final das contas o seguinte o nosso trabalho como analista de dados às vezes é só coletar dados interpretar os dados o tomar decisão eu tenho um tomador de decisão ele vai dizer legal vou fazer isso mas eu quero gastar na mídia impressa eu gosto de mídia impressa não preciso gastar mas vou gastar não tem problema tá sobrando mesmo então se eu gastar mais uns 300 aqui tá bom né 2 para 5 já sobrou 3 quer dizer é o tomador de decisão mas pelo menos a gente deu para ele elementos inclusive dá para fazer o teste também né dá para botar uma restrição ali de acordo com o que você quer também né de mídia impressa também se você quiser não zerar se quiser pode também então tem várias maneiras de atuar então gente isso seria já polei um pouquinho aqui mas uma maneira de aplicar uma ferramenta tão útil como essa e ajudar os nossos amigos a ir a tomar decisão na área de marketing tá bom sensacional gostei da imagem gostei da imagem do Morfeu lá gostou né pois é decisão difícil né é aquela linha difícil show de bola muito bom parabéns só um comentário aqui muito parabéns aí pela apresentação e é impressionante né porque esse tipo de análise ela é imprescindível para para a área de marketing né porque marketing quando a gente olha lá na estrutura de custos e despesas de uma empresa ele é considerado uma despesa e despesa é o esforço que você tem para ganhar mais né e assim ou seja qualquer erro na área de despesa é dinheiro jogado no lixo literalmente então esse tipo de análise ele tem que ser feita mesmo tem que ser fomentado parabéns aí pela pela apresentação e é inspirador muito legal mesmo obrigado e eu acho que um ponto a destacar aqui também é que a gente vê que o código ali foi o menor dos problemas né tem ali deu ali os passos ali o caminho das pedras né você pega ali roda o código e obtém mas o o central né são os fundamentos lá como é que você chega naquelas equações aí que aí que o bicho pega né transformar aquela aquela linguagem do português para matemática né aí que o bicho pega né pega bastante é aí que que justifica aí os fundamentos a matemática é o mais fácil dos problemas as pessoas pensam que é o mais difícil e não é o mais fácil porque a matemática o método ele já existe ele já está consagrado né eu já tenho ferramentas que rodam essas coisas né mas o difícil é como o professor falou você leva para o teu chefe para o gerente para o diretor ó o mix ótimo é esse aqui né o portfólio ótimo não não mas eu quero impressa não mas olha só é aqui né tá tudo calculado isso aí não dá o lucro não leva o lucro máximo não não mas eu gosto disso aqui né então nós temos aspectos é extremamente psicológicos né extremamente é psicossociais nessa questão da tomada de decisão tomada de decisão não é engraçado que para aplicar esses métodos nós levamos em consideração né a gente da área de PO o que a gente chama de pressuposto da racionalidade o que é o pressuposto da racionalidade né se uma alternativa A é melhor do que uma alternativa B não faz o menor sentido eu escolher a alternativa B já que a A é melhor né então se eu tenho um portfólio A que é melhor do que um portfólio B pelo pressuposto da racionalidade eu vou escolher o portfólio A é mas acontece que nem sempre as decisões são racionais ou melhor quase nunca são quase nunca são e aí é aí que está a nossa dificuldade professor Deuclides é só um contraponto aí que logo no início da aula o senhor colocou algo que me deixou assim mas muito preocupado se assim olha gente eu vou apresentar aqui para vocês mas quem vai tirar o couro de vocês é o professor Marcos no próximo curso e o professor Marcos ficou quietinho até agora significa que ele já está estudando forma de como é que a gente vai se dar mal lá no outro curso né brincadeiras à parte parabéns fantástico mesmo eu entendi com muita clareza professor Marcos pega leve no próximo não não vai ser tranquilo vai ser não engraçado é como é que é a percepção né quando a gente entra para o mundo da PO normalmente essa é a primeira disciplina a primeira primeira coisa que a gente tem aula né programação linear né a estruturação dessas equações né solução gráfica método simplex e aí eu não sei se é porque eu já dou aula disso há muitos anos e o pessoal não gosta né aí eu falei bem se eu oferecer isso na casa da pesquisa operacional vai correr não vai ter ninguém que vai querer que negodeie esse negócio e aí nós demos lá né primeiro primeiro falamos sobre tomar decisão sobre incerteza sobre risco depois falamos sobre teoria dos gráficos a última turma falamos sobre o método top 6 é mas engraçado que aí eu fui tomado de surpresa na live da Luciana né que a Luciana apresentou e tal e o pessoal adorou aí eu falei pô mas eu pensei que o pessoal ia odiar esse assunto né porque a experiência que eu tenho todo mundo odeia né de engenharia inclusive aluno de engenharia odeia né é então eu falei aí como eu vi que a aceitação aí nós fizemos uma primeira live com a Luciana foi muito boa depois fizemos uma segunda na semana da pior foi boa também eu falei ah então eu vou oferecer o curso vou oferecer porque há demanda o pessoal quer esse conhecimento né mas vê como é que é a percepção né eu tenho essa percepção porque é eu vivo isso todo dia né já vivo com os alunos já dou aula disso há muito tempo e etc e tal achei que não ia ter o menor apelo só que acontece que é dentro da nossa proposta na casa da pesquisa operacional o nosso público é muito heterogêneo né então tem muita gente que nunca escutou falar nisso né e assim essa ferramenta vai resolver o problema de muita gente né então foi aí que a gente pensou em oferecer esse curso aí realmente hoje é claro que o professor Deuclides não teve a menor intenção de entrar fundo e foi só o que a gente chama de snack learning né ele só deu um snackzinho né olha isso aqui resolve tal tipo de problema assim que se faz dá pra usar o R e tal né então isso aqui dá um snackzinho pra gente mas é claro que aí eu vou explicar vou mostrar as equações como ele fez vamos ver a solução gráfica depois vamos ver o método simplex depois o professor Marcos tava preparando depois o cara vai mostrar no R né e aí eu vou mostrar outros software também né enfim como o professor falou foi bom que eu já aprendi mais um aí porque essa função aí que o mestre Deuclides usou eu não tinha utilizado eu usava o LPSolve né mas esse aí é legal também foi o que a Luciana mostrou não foi o que a Luciana trouxe pra gente a Luciana fez em Python né ah é verdade ela fez em Python é verdade ela fez em Python caramba é tanta coisa que a gente vê né é o LPSolve é mais rápido pra resolver do que esse daí só que esse dá resultados mais detalhados e é um pouquinho mais fácil de implementar é professor só eu já assisti assim fiquei encantado com sua didática com facilidade obrigado uma coisa que eu senti falta coisa de quem fez a economia pelo menos que eu sou parte do que posso lá demonstrar de economia é o que geralmente nos livra de alguns apuros é o velho conceito de coéteres páridos ou seja tudo mais mantido constante pra você não gerar aquela expectativa no cliente que esse é um modelo perfeito que tudo vai funcionar sabendo que na realidade o tudo mais constante não existe as coisas vão estar sendo alteradas a tudo em tempo na verdade eu tô colocando aqui como economista só uma a velha desculpa que a gente fala assim olha isso aqui é um modelo que funciona se eu conseguisse congelar o tempo com tudo mais constante a gente sabe que na realidade a gente não consegue fazer esse freezing esse gelo no tempo e portanto quando isso vai aplicar tem variações que às vezes o cliente não que o cliente não vai entender porque ele esperava que matematicamente caísse perfeito e se a gente mantiver esse diálogo só isso aqui é um modelo mas eu tô imaginando que tudo tá modelado que tudo mais tá tá congelado pra que ele funcione e deixando claro que algumas coisas não realmente não vão estar congeladas e vai ter uma série de variações nisso aí olha o Faraday agora entrou numa entrou numa seara agora num papo meio pesado eu falo que essa turma é louca toda live tem pesado agora bem o que ele falou é a mais pura verdade e alguns teóricos desde a década de 70 70 80 já falavam olha só tá tudo muito bem tá tudo muito bom a pesquisa operacional é muito bacana mas tem coisa que a matemática não é capaz de modelar e aí como é que a gente faz e aí são vários teóricos então tem o Jonathan Rosenhead o Peter Shacklin né surgiram uma sequência de teóricos nessa época na década de 80 o Eden e aí surgiram os métodos né que nós chamamos de Problem Structuring Methods são os métodos de estruturação de problemas né então nós temos alguns temos lá o a SSM que é Soft System Methodology é uma outra é o VFT que é o Value to Crucifinking do Ralf Keen temos a outra que é a Soda que é Strategic Option of Development Analysis e temos tantos outros métodos esses métodos eles existem justamente para entender a complexidade do problema né então quer dizer meu problema não se restringe só em definir um portfólio de marketing né eu tenho questões políticas envolvidas eu tenho que entender quem são os stakeholders eu tenho que entender as relações de poder dentro da organização né eu tenho que arrumar um jeito de modelar tudo isso então na verdade aí surgiu um um na década de 80 surgiu um ramo da PO chamada de PO Soft então essa parte mais matemática de grafos algoritmos né é programação linear programação inteira ficou no que a gente chama de PO Hard e a parte de estruturação de problemas os Problem Structuring Methods ficou no que a gente chama de PO Soft né então na verdade todo problema real quando eu vou tratar qualquer problema real né qualquer problema da vida real eu tenho que lançar a mão tanto da PO Hard quanto da PO Soft né porque eu tenho aspectos intangíveis que eu não consigo modelar matematicamente e eles precisam ser levados em consideração né então são métodos que a gente pode ver também eu gosto eu gosto da PO Hard gosto da PO Soft então é a gente pode marcar um curso aqui na na CPO um curso de Soft System Metodology um curso de Estatégica Office of Developing Analysis enfim pode pode marcar também né se houver demanda a gente pode fazer né mas mas então é isso né assim eu não falo nada né eu deixo assim as coisas fluírem né quer dizer ninguém nunca comentou então tome-lhe matemática desce-lhe a marreta matemática nele hoje alguém comentou né não mas peraí mas hoje o Faraday né veio lá com a lei de Faraday né derivada do fluxo em relação né lá da liberdade né como é que é defi dt como é que é a lei de Faraday acho que é defi dt como é que é o fluxo esqueci agora a pâmula não sei sei que essa aí é aquela da gaiola de Faraday quando cai o raio você dentro de um carro você é protegido o pessoal quer me fazer lembrar lembrar as aulas de Faraday lembra de capacitores as aulas de eletrônica putz eu estudo física há décadas porque é que eu lembro que as minhas as minhas aulas de eletromag com coronel Flamarion é eletromagnetismo é um assunto é um assunto bacana olha só uma coisa aqui eu vi que foi o mestre Faraday sempre traz coisas pesadas aí pra gente o Givanildo pediu pra disponibilizar a apresentação mando pra como é que eu mando mando pra professor Marcos aí mando pra você quer botar lá no discord mestre eu boto aliás aliás tem que ser fora né tem que ser pro bota lá no nosso grupo do telegram tá aberto pra todo mundo eu põe no telegram manda o link aí pro pessoal entrar aí no grupo do telegram a gente vai colocar lá a apresentação e já pega lá eu já tô no grupo do telegram eu coloco lá perfeito então mas esse telegram aí não é o o que você tá é o exclusivo de alunos o outro você tá também ou aberto pra todo mundo eu acho que eu tô é? então beleza então melhor ainda peraí deixa eu lançar um desafio que eu não vi em lugar nenhum que fica me passando pela cabeça opa manda aí se a gente conseguisse chutar o mestre Marcos se amarra num problema e eu não tô fazendo de problema se a gente se lançar todos esses conceitos trabalhados em programação linear e a gente conseguisse de alguma forma eu tô jogando teorias que eu gostaria de ter desenvolvido e não conseguir até agora se a gente conseguisse por exemplo associar a tudo isso que temos trabalhado até então com os conceitos de análise de sentimento dos nossos tomadores de decisão a nível de governo tanto federais como internacionais e pudéssemos criar algum índice que pudesse ser associado tipo o mercado vai vir com o humor muito além de conceitos de indexação de dólar de inflação mas que pudesse pegar tipo entrevista de isso eu tô aqui é uma palavra que eu esqueci agora pudesse pegar por exemplo conceito de análise do ministro da economia as discussões com o presidente relações internacionais pudesse fazer uma análise a FGV tem um índice nesse sentido de mensuração de incerteza construído por meio de tweets e tal das pessoas ela tem a FGV tem um índice dessa natureza não lembro agora o nome mas a FGV tem tem foi inclusive um rapaz que trabalhou comigo na na FGV que 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 mas olha só professor Marcos eu tô aqui com uma orientanda e eu disse a ela o seguinte minha filha a primeira coisa que você precisa entender o problema e ela tem um problema você precisa pelo menos colocar no papel o problema pra que a gente possa estruturar e ela acabou de me enviar um zap professor esse negócio de problema é um problema eu não consigo entender o problema vamos em partes vamos dialogando em partes e hoje hoje no conselho de classe pro senhor Deuclides pro senhor Marcos é o pessoal começou a discutir a qualidade dos trabalhos do curso de graduação do Instituto Federal de Rondônia porque específico daqui e aí olha escrita ruim problema mal definido e por lá por lá por aí vai e aí eu não quero mas peraí vocês em vez de ficar discutindo é só a parte teórica só a fundamentação teórica vocês ajudaram o acadêmico a entender o problema não o cara o problema é o problema dele não é problema meu não não professor o problema é o problema do senhor tem que orientar tem que orientar ele a entender o problema porque se ele não orienta o problema você vai ter trabalho ruim o funil vai ficar estranho o aluno vai ficar perdido é isso mesmo não tem jeito o papel do orientador é esse não é ser babá mas ajudar a fazer essa mediação esse meio de campo não vem cá vamos ver o problema vamos modelar vamos estruturar o problema peraí qual é a ferramenta que dá para a gente usar dá para utilizar multi-critérios dá para utilizar programação linear às vezes é mais de uma ferramenta às vezes quando a gente usa aqueles métodos que eu falei que eu acabei de falar métodos de estruturação de problemas você utiliza lá uma software de sistema metodológico ou uma soda um método desses e aí você vê que só um método matemático não é capaz de dar conta do problema então eu clusterizo o problema e cada pedacinho eu resolvo com uma ferramenta é o que a gente chama de multi-metodologia às vezes eu preciso usar vários métodos dentro do mesmo problema então isso acontece também Cláudio que você me falou me lembra muito a galera que quer entrar no mestrado achando que vai fazer mais um curso e não tem a menor ideia de que tem que ter um problema para levar para tentar resolver no mestrado e aí esse é o maior problema de uma certa parte da galera que não tem um problema para levar para o mestrado ele acha que é mais um curso onde ele vai aprender alguma coisa O Sam a gente observa o seguinte que muitas vezes não é culpa do aluno a academia não ensinou ele lá atrás não ensinou ele a pensar não ensinou ele a pensar em problemas não ensinou ele a estruturar e ele cai de paraquedas ali e o pior é que às vezes ele leva o projeto sem ter um problema ele tem que apresentar um projeto ele leva lá o projeto de qualquer coisa isso sempre acontece eu dou aula lá na computação lá do IME então como é computação o pessoal associa computador, sistema ele é ele é professor eu pensei em fazer um sistema para identificação de pessoal eu falei não mas espera aí qual é o problema eu pensei eu pensei em informatizar o acesso não mas espera aí isso aí você está criando uma ferramenta e tal para resolver qual o problema a pessoa associa é isso que o Sam está falando é bem é bem verdade o cara chega perdido bola lá na verdade ele chega com uma solução em busca de um problema ele já tem uma solução na cabeça ele chega buscando um problema que se encaixe naquela solução dele a gente vê muito isso também né é o que eu já li eu já não sabia que era assim no mestrado vou ter então é isso então alguém ficou com mais alguma dúvida está tudo bem deu para entender tranquilo tudo que o o professor apresentou ETR Natália Antônio tudo tranquilo tudo tranquilo aqui professor eu mandei uma eu mandei um link aí no nosso chat né conforme o professor foi falando quem quiser receber um certificado dessa dessa palestra eu sei que às vezes aluno tem lá precisa entrar lá com o pedido de horas complementares né e etc e tal então eu eu vou providenciar um certificado para quem participou mandei aí o link mandei várias vezes aí o link para quem quiser o certificado é só preencher com o nome completo e com o e-mail que aí eu vou mandar o certificado de participação nessa nessa palestra e quando começa mestre a semana da casa para o pessoal já ficar sabendo bem então semana que vem nós vamos começar bem vamos por ordem né amanhã temos a live do comandante Ernesto comandante Rademach comandante Rademach lá do Ministério da Defesa ele está lá em Brasília né e vai falar um pouco de PO e governança em instituições públicas e privadas né é um tema que está na crista da onda muito se fala em governança né ah temos que melhorar a governança né ah governança pública o TCU fala em governança né aí você fala tá bom eu quero governar a governança vamos lá eu quero me ajuda como é que eu faço para melhorar a governança então muito se fala o que mas não se fala o como como eu faço para melhorar a governança da minha universidade no meu quartel né da organização onde eu trabalho então ele vai ele vai trazer esse assunto para a gente discutir amanhã às 20 horas tá ele é especialista nessa área de governança governança pública e tomada de decisão é então essa vai ser a live de amanhã na semana que vem nós teremos a segunda semana da pesquisa operacional vai começar na segunda-feira e vai até sexta-feira do dia 30 de novembro até o dia 4 de dezembro e aí nós vamos ter o método Prometer 2 é vamos ter os métodos ordinais de borda com dor o Vitor que está aí presente vai falar também em pesquisa operacional na tomada de decisão em problemas da saúde no ambiente hospitalar como é que eu posso usar esses métodos então o Vitor Roseninja está aí vai vai falar em tomada de decisão essa live aí vai ser um fora infinito porque o rapaz é agitado muito bom vai ser sensacional tomada de decisão na área de saúde bem então estamos com uma aí na sexta-feira vai ser a última eu já vou já vou começar a entrar suave na parte de modelagem matemática e tal que vai ser o nosso curso da semana seguinte então já vou começar a introduzir o assunto de um bate-papo de uma maneira bem suave o pessoal já ir desbulinando então a semana da P.O. vai ser na semana que vem de segunda a sexta de 30 de novembro a 4 de dezembro aí na segunda-feira seguinte no dia 7 de dezembro nós teremos uma live do professor Daniel Moura usando o Power BI ensinando a fazer um dashboard e tal vai ser bem legal também lá da Universidade Federal de Campina Grande e aí na terça-feira dia 8 de dezembro começa a nossa quarta turma quarta turma da Casa da Pesquisa Operacional eu já mandei o link aí no chat também quem quiser colocar essas turmas que a gente faz elas não são de fluxo contínuo não dá para entrar quando a pessoa quer ela tem que esperar abrir e aí às vezes abre uma vez no mês ou abre uma de dois em dois meses leva um tempo para abrir então nós vamos abrir agora para a quarta turma e pode ser que só abre em fevereiro e março do ano que vem novamente até a gente ajustar os alunos montar o material leva um tempo dá um trabalho então a gente não tem como dar conta de uma comunidade que tenha fluxo contínuo para poder até dar uma assistência para todo mundo então então nós vamos abrir na semana que vem na verdade a lista já está aberta já mandei o link aí é só colocar o nome da lista de espera na semana que vem nós vamos durante a semana da PO segunda semana nós vamos efetivamente abrir para que as pessoas possam entrar tentar na fila de espera possa entrar na comunidade tá então é isso então semana que vem nós teremos aí amanhã teremos uma live imperdível com o comandante Ernesto Rademach lá de Brasília e na semana que vem teremos a segunda semana da PO com aulas todos os dias cada dia apresentando um método cada dia apresentando um método diferente tá professor Eder Cacetari vai vir lá da PoliUSP também vai falar sobre PO e inteligência artificial vai ser bem legal também boa ele vai participar do MVconf né vai na verdade ou participou já não lembro agora se já aconteceu é o professor é então então vai ser bem legal então semana que vem teremos a segunda semana da PO eu acho que vai vai bombar também tá tem mais alguma coisa alguma coisa Tiago eu gostaria de fazer acredito que pode falar aí mestre fala aí mestre eu não sou estatístico tá mas tenho trabalhado na área de inteligência artificial e um dos grandes desafios que eu trabalho com Power BI com Clique com uma série de ferramentas visuais com Python principalmente R e uma das grandes ferramentas com a qual eu tenho trabalhado ultimamente eu sei que pra muitos de vocês é fichinho porque vocês estão acostumados com R com um pouco mais de codificação mas existe uma ferramenta em Python chamada PyCaret que ela dá um poder uma agilidade no processamento de uma série de informações que por exemplo ela nos permite e aí eu já estou deixando aqui uma sugestão de uma possível uma palestra pra vocês pra apresentar isso ela permite a gente fazer análises com até cerca de claro eu não estou falando da parte explanatória nem de limpeza de dados imagina que eu tenho uma limpeza de dados já pronto tem alguns dados ali minimamente prontos pra rodar e ela permite a gente fazer rodar cerca de 20 a 28 algoritmos de otimização diferentes com apenas 5 linhas de código uma ferramenta cujo objetivo é otimizar ao máximo aquela pessoa que está ali do outro lado que não tem muito tempo pra estar perdendo com detalhes que já são padronizados então assim ela é simplificada eu falei em 5 linhas mas ela tem uma série de parâmetros que pra quem quer fazer otimização tuning de variáveis ela permite mas que uma ferramenta é tipo o H2O do L de alto ML eu acho que é tipo o pacote care do R o Tiagão o do R não é dessa natureza não é mais alto ML mesmo o caret é ML normal mesmo mas o alto ML é do H2O ajuda mas o o pai caret o pai caret como a gente costuma chamar eu nunca sei o certo também é enfim é porque esse caret vem lá da parte a gente nunca sabe se o cara bota sigla se o cara quer que a gente leia como 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 lê normal né como é que se escreve isso eu nunca tinha ouvido falar P Y C A R E é T é a palavra care na pai é de Python né então é P Y C A R E T então o K é de classificação e o R é de regression então é uma biblioteca extremamente potente para fazer classificações e regressões de uma forma muito simplificada que para quem domina o conteúdo como eu imagino a maioria de vocês que é a parte de estatística ela dá um poder de velocidade de uma série de análises que você não precisa fazer muitas transformações e aí se vocês de repente quiserem uma live que eu possa explicar teria um grande prazer eu apresentar o Mike você pode ativizar a necessidade dos trabalhos dos professores já bota aí na agenda macaco bota aí que interessou o professor Marcos Santos é assim tu vem com problema ele te arruma trocentes problemas se você vem querendo live amigo vai fazer live até você arrumou pra cabeça você não tem ideia onde é que você está se metendo não eu teria muito prazer é só mandar o convite aí a gente agenda o horário eu acabei de dar um treinamento para uma universidade local aqui em Fortaleza para não não matemáticos e não estatísticos você fez lá na Unifor mestre? foi lá na Unifor? não foi pela EAS a Unifor está na fila também tá legal mestre eu vou lhe mandar aqui meu telefone adiciona aí a gente vai se falando pelo WhatsApp tá? mandei aí mandei pro senhor no privado aí no chat tá? podia até mandar pra geral todo mundo aqui tem meu telefone aí pode entrar em contato aí no WhatsApp a gente vai a gente vai agendando eu marco uma uma live pra pra você mostrar pra gente pra gente bater um papo né? sobre essa ferramenta perfeito obrigado pela disponibilidade é isso né? esse é o clima da Casa da Pesquisa Operacional né? é o que eu falo a ideia aqui não é da aula a ideia aqui é ser um bate-papo entre amigos e cada um fala um pouquinho do que sabe da ferramenta que conhece né? fala um pouco das suas aflições de vez em quando a gente abre o coração também né? então então boa a ideia é ser um ambiente é ser um ecossistema onde todo mundo possa aprender né? onde a gente possa construir o conhecimento de maneira coletiva né? todos nós juntos somos muito mais fortes né? do que se a gente ficar sozinho tentando aprender né? se cada um explicar um pouquinho que sabe todo mundo aprende junto né? perfeito eu acho que a ideia mestre queria só deixar um recado aqui pro pessoal também que quem não conhece também a comunidade estatística né? ela é muito parecida aqui com a casa da pesquisa operacional e a gente tá com Black November né? 50% de desconto e aí vou deixar o link aí pra vocês também caso vocês queiram conhecer também o projeto fica à vontade maravilha valeu beleza tá? então é isso pessoal então boa noite a todos muito obrigado aí pela presença eu sempre falo eu sempre falo né? pô essa live vai ser rápida essa live vai mas o comandante Rademar que chegou agora tá acabando tá? então boa noite aí a todos eu realmente pensei que ia ser rápida mas acaba que a gente conversa o papo fica bom e aí né? mas assim que é bom né? a gente nem sente o tempo passar tá bom? professor Marcos antes eu ia fazer uma pergunta hoje conversando com a minha esposa ela perguntou que quando isso vai terminar ih pô toda semana todo dia todo dia eu falei não vou conversar com o comandante depois eu quando vai terminar o que? o casamento? caramba brincadeiras mas ela perguntou isso não tem fim não isso é a minha segunda paixão o que? rapaz mas também leva de boa apoia muito o trabalho e e vê a diferença no meu trabalho no meu dia a dia depois que eu conheço eu olhando a tela um monte de barbudo essa aí é a tua paixão que porra é essa? agora acabou o casamento tá bom então falou então pessoal boa noite aí fiquem com Deus e até amanhã amanhã live do comandante Ademar que é lá de Brasília boa altíssimo nível até mais aí até amanhã valeu pessoal valeu mestre do Pitch boa noite obrigado a todos muito obrigado obrigado senhor Marcos obrigado a todos aí valeu tchau tchau pessoal valeu muito obrigado excelente tchau